Você é de onde? Gente, eu sou de Arasatuba, tá? E eu não vou ficar aceitando o convite de gente que eu nem sei da onde é pra mim ir pra outra cidade, tá? Parem, porque isso tá muito feio. Gente, não é que eu sou grossa, é porque tem muita gente aqui que é sem noção, que entra aqui, que não tem o mínimo de respeito, tá? 429 na live, tá? É, então, aí entra gente, um monte de homem aqui, quem geralmente fala isso, geralmente tá sendo mais homens. Eles entram aqui e falam cada coisa desrespeitosa, e aí a gente precisa dar um fecho neles, e aí eu ouço que eu sou grossa, gente, ué? Oxi. Moro a perto de Arasatuba, hum, que top. Tem gente falando que o som tá mudo, eu acho que não tá mudo não, gente. Qual é a minha altura? 1,70, tá? 1,70. Peraí, gente, que tá chegando bastante comentário, muita gente entrando na live. Por que você não quer ficar de pé? Você é gata, porque eu não quero, gente, oxi. Oi, pra todo mundo que tá entrando, boa tarde. Conhece salmourão? Sim, mas eu nunca fui. O ideal é não perder a educação, mas eu não perco, gente, eu respondo todo mundo com educação, tá? É, gente, eu não sou árvore de Natal pra poder ficar em pé, tá? Tem gente falando que tá mudo. Respondam aqui pra mim poder saber se o som tá mudo. Tá. Exatamente, Nari, Nari, Nari L, tem muito cara que, desculpa, gente, falar isso, mas tem muito cara sem noção. Muito. E eu não tô fazendo live aqui pra eu ficar, né, me amostrando. Jamais. Muito cara virgem sem noção. Exatamente isso. É o que eu sempre falo, não todos os homens, mas sempre um homem. Ui! Hello, I am Indonésia. Vamos ver, tem um gringo aqui na live, gente. Eita, como eu tô internacional. Boa tarde. Desde quando o anjo desceu do céu pra fazer live? Desde ontem. Porque eu faço live desde ontem. I am from Osasco. Osasco, adoro, amo. 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 Samira, verdade, tem muito gado. Tem muito gado, viu? Boa tarde, linda. Roberto, segurança de São Paulo. Boa tarde. Você parece com a minha dentista. Então, ela deve ser linda, né? Olha, já estamos com 3k de likes na live, hein? A gente gosta, sim. Nem responde mensagem minha. Eu acho que eu respondi, sim. Depende, né? Depende do que você falou na mensagem, tá? Gente, tem um cara aqui que ele quer que eu fale o nome de jogador de futebol. Eu lá tenho um cara de quem entende de futebol, gente? Pelo amor, né? Olá, saudações, linda amiga.